Tem 23, processo 728-555-1977-81. Ampliação da capacidade instalada da UTE CMPC, otorgada a empresa CMPC Celulose Rio Grandense, limitada. Enquadramento da usina como cogeração qualificada e redução das tarifas de uso do sistema de distribuição e das tarifas de uso do sistema de transmissão. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. Se você quiser um voto muito simples, não precisa ler relatório nem fundamentação, até porque isso poderia ser colocado no bloco se estivesse hoje. É um pedido simples de alteração de potência, uma usina que passa de quase 58 mil quilowatts para quase 225 mil quilowatts. É uma UTE que também pede enquadramento para cogeração qualificada. O processo foi instruído pela ACG pela nota técnica 484 de 2012. Essa é a procuradoria que eu... Daria? Que a questão eminentemente técnica não tem manifestação jurídica. Passo direto para o dispositivo, diante do exposto do que conta do processo registrado. Voto por aprovar o minuto de resolução, que amplia de 57.960 para 224.860 quilowatts a capacidade instalada da UTE-ACMPC, altera o sistema de transmissão de interesse restrito, enquadra a UTE com cogeração qualificada e estabelece percentual de redução de 50% nas tarifas de uso do sistema de transmissão. E aqui eu vou completar até o limite de injeção de 30 mil quilowatts de energia na rede. É o voto. Ok, em discussão. Essa usina é de queima? Uma ampliação grande, boa. É, a gente chama Rio Grandense? Acho que aí utiliza aquele gás residual de processo de produção de uma própria fábrica. É uma usina grande, né? Bom. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor Hinton decidiu por aprovar a minuto de resolução, que visa ampliar de 57.960 para 224.860 quilowatts, capacidade instalada da UTE-ACMPC, autogado de ACMPC celulose, Rio Grandense, com a minha resolução 3.141, de 27 de setembro de 2011, com os demais detalhes colocados no voto do relator. Entendi.